Hey guys! Tudo bom com vocês, meus amores? No vídeo de hoje estamos de volta com mais um episódio da nossa série de Apocalipse Zumbi que vocês estão gostando bastante, estão apoiando, estou muito feliz E antes de começar, se você caiu nos seus paraquedas e não conhece o canal aproveita para se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para acompanhar nossos vídeos do mundo relacionado a The Sims e também para acompanhar essa série, gente, porque tem muita coisa vindo por aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, para começar aqui a série, gente, eu tenho uma breve coisa para comentar que eu estou tentando resolver, né? Então, para quem viu o último episódio, a gente conseguiu aí conhecer uma nova sobrevivente que é a Esther, gente, que... Olha a cara dela, gente! A gente conseguiu, né? Aí conhecer uma nova sobrevivente que é a Esther e ainda tem bastante para vir aí no próximo episódio, quem sabe, não sei Mas a Esther, gente, ela é uma adolescente, né? E não faz sentido algum a gente estar aí no apocalipse e ela ir para a escola Eu encontrei um mod, né? Que vinha juntos descrito ali, né? No mod de sobreviva, né? E o que acontece? Baixei, coloquei e não está funcionando O que fala, né? Para tirar o adolescente da escola A criança também da escola, não apareceu aqui o que tinha que aparecer Fiquei bem chateada, gente Será que eu tenho que clicar aqui? Não sei, gente, não, não é aqui, não Mas eu fiquei bem chateada, gente, porque a gente não consegue aí tirar Se vocês souberem, gente, de algum outro mod, coloquem para mim Então vamos lá, gente, vamos começar aqui com a nossa série Que eu amo de especial, gente, estava doida para jogar Eu consegui, gente, resolver aquele bug do Ames Command Center E eu consegui pausar, assim, a gravidez do segundo trimestre aqui da gata Que eu fiquei bem preocupada, né? Fiquei bem preocupada... Eita, ali Fiquei bem preocupada, mas está tudo bem, né? Deu tudo certo aqui e a gente não vai ter o bebê assim No hora do tchan, né? No momento certo, né? A criança vai vir, né, gente? Calma, pequena, tem muita coisa para acontecer Né? Ela já está com fome aqui Gente, eu estou bem preocupada Já está todo mundo comendo Variação a gente tem bastante Vamos comer um pão de pão... Eu não sei nem o nome que se fala, gente Esse pãozinho ali Né? Deixa eu ver como é que está aqui todo mundo A Esther foi dormir, que ela está bem cansada O John Ele está comendo já aqui Então está tudo bom, tudo certo E eu estou, gente, de cara Que até agora não tivemos Apocalipse Eu consegui, gente Finalmente eu consegui colocar a tradução ali certa Né? E aqui é o nosso carro Então, estude veículo quebrado, né? Para quem não sabe, quando a gente... Esse aqui a gente não consegue Ah, mas quem está trabalhando nisso, gente, é ela Continue trabalhando no veículo Repare o veículo para viagens de caça E coleta de lixo mais rápidas E para levar mais itens para casa No caso, eu estou querendo que a gente... Um pequeno, uma fufiquezinha, né, gente? Para que um dos carros a gente consiga estudar sobre o veículo Tentar pegar o carro Para que a gente possa sair de São Machuno E ir para um outro mapa Para que possa ter mais pessoas E que a gente possa estar em menos perigo Que esse é o negócio que eu quero resolver em relação aos carros Mas a nossa querida está aqui deitada, dormindo Então não tem muito o que a gente fazer, né? O John está comendo? Não, já comeu Taca a diversão baixa, eu não sei o que você pode fazer, querido E eu quero entrar aqui no modo construção, gente Porque eu tinha tirado Para tentar resolver o negócio do celular É que, por exemplo, o mod sobrevive Eu estou utilizando esse aqui, ó Base de sobrevivencialista Este lote parece um lugar perfeito Para começar uma nova vida Será difícil Mas muito trabalho será um lar seguro em pouco tempo Eu coloquei esse aqui Que é o que faz bastante sentido aqui para o nosso lote Né, então É isso, né? Porque eu tinha tirado, tá, gente? Mas olha só Sobreviveram Obrigado por jogar Survive Antes de jogar, observe algumas coisas Este mod contém Aqui fala um pouquinho, né, dos mods, assim, em si Mas eu consegui agora ativar, gente Porque é tudo escuro, né? É tudo escuro Eu tinha ativado para tentar resolver o negócio, gente De tirar a escola da externa Mas, gente, não está dando certo, não Só se a gente faltar A gente vê o que a gente faz aí Mas para ir para a escola A gente não tem condições, gente Oxi Ele vai fazer o quê? O que ele está fazendo? Ele continua mexendo no telefone, gente Ele continua mexendo no telefone Deixa eu ver aqui a Chloe Chloe está precisando tomar um banho Mas acho que a gente tem água aqui, gente Não tem A gente não pode nem pegar água, gente Nem água a gente pode Nem água Mas, enfim Vamos ter que ficar sujinho por um tempo Vamos ficar sujinho por um tempo A Hayley A gente vai deixar a Hayley dormir Deixa eu ver aqui Ela está bem, né? Ela chegou Os dois estão bem, né? Então Já que os dois estão bem Deixa eu colocar para os dois ficarem juntos aqui, né? Mas assim de cara? Assim de cara? Tá bom Paquera Deixa eu ver se eu vou te ver Nas escolhas Perguntar sobre interesse Olha, gente Esses dois estão que tal Olha a barriguinha dela, gente Que bonitinha a barriguinha dela Afeto Intimidade física Beijo delicado O que é esse aqui? Ambiente agradável Ai, gente Esses dois, hein? John Opa Ai, eu perdi o beijinho deles, gente Eu perdi o beijinho deles Não acredito John Vem aqui Não Pera Pera Intimidade física Beijo Eu perdi o beijo deles, gente Eu vou ter que botar ele para eles Para eles se beijarem de novo Porque eu perdi o beijo Cadê? Ela vai comer de novo? Vai Que ela está com fome Esther Esther está começando a ficar com fome Mas vamos deixar ela dormir bem Eu quero que elas dormem bem Confinada É, amiga Você está confinada Não tem como, né, gente? Você tem que falar nisso Deixa eu ver como é que está aqui, galera Que eu estou bem preocupada, gente Com esse negócio do zumbi Olha só Deixa eu ver Tá Eu estou achando um milagre, gente Que não estou vendo nada por aqui Mas ao mesmo tempo com medo, né? Com bastante medo Tá Cadê os dois? Que bonitinho, gente Por que ela está segura no celular, amiga? Por que ela está segura no celular? Perguntar sobre a vida amorosa Ela pensou no bebê Gente, ai Ai, meu Deus, hein Se calma Deixa eu ver aqui Ela está com fome de novo, gente Eu vou ter que botar para comer alguma coisa Pão Que é o que a gente mais tem aqui É pão, né? Deixa eu ver aqui Para o John Para ver se o John consegue preparar alguma comida Até porque ele gosta Né? Dessa vibe de culinária Deixa eu ver aqui A gente só consegue fazer algumas coisas, né, gente? Porque o restante não tem Então eu vou botar ele para fazer salada de frutas Tamanho festa Apesar que eu Que tinha salada verde Acho que todo mundo já comeu, né? Deixa eu ver A Esther Acho que eu vou colocar a Esther para acordar, gente E vou aproveitar para colocar para ela vir comer Um belgues de cebola Eu acho que é assim que você fala Né? Então deixa eu ver por enquanto E o John está aqui cozinhando, gente Porque é o que ele gosta É o que ele adora fazer É cozinhar, preparar comida Ter comida para todo mundo Então está tudo certo Se é isso que ele quer, né? Então está bom Olha ela, gente Que danadinha Que danadinha Olha que bonitinho ele preparou Toda bobinha, gente Para ele Toda bobinha A Esther está aqui comendo Já pensando em que? Gente O que vocês acham De a gente dar uma festinha? Para quem tinha visto no último episódio Ih, gente Eu perdi Poxa, eu perdi, gente Ai, gente Eu não estou Ah, não, pera Acho que fica por aqui Aqui Estava pensando em dar uma festa A Esther, sabe? Tem bebida aqui para todo mundo E lugares Já que está super tranquilo Até então aqui, né? Vamos ver, então A Esther já está aqui falando O que vocês acham da gente Fazer um mini rolezinho? O que vocês acham, hein? O que vocês acham? A Chloe tentando navegar nas medas Para ver se consegue algum sinal Mas não está encontrando nada E Esther aqui conversando e falando Gente, vamos dar um role Tem um barzinho bem legal ali Para a gente aproveitar Ele preparou aqui Deixa eu colocar aqui Opa, deixa eu colocar na geladeira Não quer ir para a geladeira não, gente A Hayley está aqui dormindo Então só vai os três Vocês sabem que a Hayley É bem complicada, né, galera? Deixa eu ver se eu consigo Aqui e vem para cá Então vai vir para cá Todos eles vão vir para cá Aproveitar, né? Vai vir o John A Chloe E a Esther A Esther conseguiu convencer geral, gente De vir para cá Fazer uma farrinha Né? Então Se é isso que eles querem Então está bom, né? E Hayley não está sabendo de nada, gente Estar aqui dormindo Estar aqui dormindo Descansando Para tentar resolver o lance do carro Para eles conseguirem sair do mapa, gente Até então Está todo mundo indo para lá aproveitar Ó, já chegando aqui A Esther vai aqui Preparar a bebida Preparar a bebida Dissolver Ela vai preparar Dissolver Vamos preparar um Uma Não, caipirinha sem álcool, não Porque ela não é dessas Ela quer Preparar a bebida Preparar a bebida Quero uma caipirinha, gente Mas cadê? Olha Uma zebra Isso vai dar ruim, hein? Isso aqui vai dar ruim Não vai dar bom, não, hein? O que ela está fazendo, gente? Ó, a gravidinha chegou aqui Fedendo A cara dela festa Gente, infelizmente Não dá para a gente fazer, né? Que B.O. Ó, ela preparando a bebida O John Tentando buscar sinal no telefone Olha só Ela preparou a primeira bebida aqui Para ele, né? A Chloe não vai beber, gente Porque não tem condições Da Chloe beber Ela está grávida Né? E ela vai preparar aqui A bebida para ela Deixa eu ver O que ela pode preparar para ela Pô, caipirinha sem álcool, gente Como pode um negócio desse? Ela vai fazer Poxa, gente Que sacanagem O negócio da caipirinha Ela vai fazer A vaca preta para ela Vai preparar a vaca preta Para ela, galera Vamos ver aqui, então Eita, olha só, gente Beber Vamos beber Todo mundo aqui ligando, gente Olha só Bebendo A farra rolando Então vou colocar Melhor a gente colocar Todo mundo para voltar, gente Já bebeu Já ficou feliz Deixa eu ver isso aqui De beber De quê? De beber refrigerante flutuante Ela bebeu um refrigerante Não foi bebida com álcool Galera Do céu Olha isso daqui Não estou acreditando Ainda estou conversando Estava muito bom para ser verdade, gente Olha a risada dele Gente Gente Ele está entrando Ele está entrando, galera Ele está entrando Meu Deus do céu Gente Do céu, gente Meu Deus Morto vivo Gente, a gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que subir para o telhado Não tem outra forma Não tem outra forma, galera Vamos ter que dar um jeito de subir Para o telhado Como? Eu não sei Mas estamos muito em perigo Porque tem um zumbi aqui do lado de fora Tá? Não sei se tem mais por aqui Mas a gente vai ter que subir pelo telhado Vai ter que todo mundo Dar um jeito de subir no telhado Se eles virem para cá Subir por aqui Dá para eles ficarem aqui, gente Vamos colocar todo mundo para vir para cá, gente Vem todo mundo para cá Vem todo mundo para cá, gente Acordem agora Vocês estão em perigo Gente, corre, gente Corre, gente Eles estão correndo, galera Meu Deus do céu, galera O zumbi A Hayley, cara Corre, Hayley Gente do céu Gente, está todo mundo vindo para cá Está todo mundo vindo para cá, gente Porque não tem condições de a gente ficar ali, gente Não tem Tá Vamos subindo, gente Vai, vamos subindo Vai, gente Cadê a Hayley? Gente Meu Deus do céu, gente Zumbi, não Gente O John ainda não subiu Ele ainda não subiu, galera Gente do céu O zumbi está vagando Gente, pegou a gente muito de surpresa Pegou a gente muito de surpresa Eu vou pegar aqui, gente Que eu não subo nem nada Gente, eles estão péssimos Colocar a salada de fruta aqui Não, a gente não consegue Meu Deus Eles vão morrer de fome, gente Eles vão morrer de fome Não, não dá Não dá Não dá, não dá, não dá Não dá O que a gente vai fazer, galera? Ele vai entrar Porque ele vai guardar algumas coisas no inventário Ai, gente, ele vai entrar porque ele quer pegar algumas coisas pra colocar no inventário Gente, ele é muito corajoso As meninas conseguiram subir, gente Estão tentando ver se conseguem achar um sinal Mas não acha, gente Não acha nenhum sinal Cadê o John? Ele está tentando guardar, gente Algumas coisas Não, ele foi guardar na geladeira Muito obrigada, John Muito obrigada, John Pronto, eu consegui colocar lá para as meninas Gente, agora é ver do John Vi para cá para a gente conseguir colocar ele para subir Gente, estão chamando ele John Ele está correndo, gente Gente Está tudo bem, está tudo bem, galera E o John vai conseguir subir, gente O zumbi está bem aqui E o John vai conseguir subir agora A comida está estragada, mas é o que a gente conseguiu pegar, gente É o que a gente conseguiu pegar Ele está com fome Então pega aqui uma porção Mas quem está com fome Não, ela está bem A Chloe, gente, está começando a ficar com fome E está pronto Fora isso, né? É isso, gente É isso Estamos ferrados, gente Vamos ter que fazer de um máximo Para que a gente possa conseguir sair daqui A gente conseguiu, gente Se safar subindo aqui Opa Subindo aqui no telhado, gente Eles conseguiram aqui Estão comendo Porque a gente pode ficar sujo Podre, mas com fome A gente não pode Então no próximo episódio A gente vai ter que dar o jeito de sair daqui, galera Vamos ter que dar o jeito De sair daqui Porque olha só Tem muito zumbi aqui escondido, gente Ela não está aguentando Ela está muito apertada, gente A Hayley está apertada E vamos ver, gente O que vai acontecer aí No próximo episódio da nossa série E terminamos esse episódio Presos, gente Aqui no telhado Sem ter o que fazer, gente Eu vou encerrar esse episódio por aqui Muito obrigada para você Que acompanhou a nossa série de Apocalipse Zumbi Até aqui Não se esqueça Deixa o like para apoiar a série Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo Um grandíssimo beijos a todos E tchau, tchau E 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 tchau